O terceiro orador inscrito é o deputado Micael Teixeira, representando a Escola Estadual de Ensino Médio Tuiuti. A tribuna está à sua disposição, deputado, para fazer uso da palavra pelo tempo de até dois minutos. Olá, cumprimento a todos. O presidente da Câmara, Fábio Osterman, e a todos os colegas presentes. Nesta sessão, é uma honra estar aqui, representando a Escola Tuiuti de Gravataí e a região metropolitana de Porto Alegre. Venho, por meio deste discurso final, agradecer a oportunidade e a experiência do deputado por um dia. Creio que eu e os meus colegas do Tuiuti jamais esqueceremos deste dia, em que vivenciamos como é trabalhar na casa do povo, como é discutir e articular uma PL, como criá-la e também como é estar contribuindo para a educação do Rio Grande do Sul. Quero agradecer a receptividade de todos desta casa, que nos acolheram e foram muito gentis. Mas não posso deixar de retificar aqui uma mensagem a todos os políticos de nosso Estado e país, principalmente o governador e presidente. Olhem por nossa educação. Vemos de forma sucinta o descaso com este, que é o esteio de um país. Escolas sem forro e alunos e professores submetidos a calor e frio extremo. E nossos mestres educacionais com salários atrasados e parcelados. Nós, os jovens brasileiros, temos a grande missão de reverter essa situação. Termino o meu discurso com uma frase. A educação é o grande motor do desenvolvimento pessoal. É através dela que a filha de um camponês pode se tornar uma médica, que o filho de um mineiro pode se tornar o diretor da mina, que uma criança de peões de fazenda pode se tornar o presidente de um país. Frase de Nelson Mandela. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigado, deputado. Regina Barnaski, para acompanhar a homenagem aos professores e alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Tuiuti. A próxima escola agora é do município de Gravataí, aqui da Grande Porto Alegre, escola de ensino médio Tuiuti. Partido Tuiutiense de Gravataí, o PTG, a líder da bancada é Manuela Ribeiro. E o projeto, que foi aprovado pelas demais bancadas, dispõe sobre a implantação de sistema de cisternas nas escolas da rede pública de ensino. Continua ali. O deputado Fábio Osmo, agora uma voluntária, que já foi coordenadora e diretora da Escola do Legislativo, Regina Barnaski, que está junto ali ao parlamentar e aos estudantes e também ao professor, nesta entrega dos certificados de participação do projeto deputado por um dia, agora na sessão plenária do estudante. Este ano, o tema escolhido pela primeira vez na sessão plenária do estudante, na apresentação dos projetos de leis, pelas respectivas bancadas, foi o meio ambiente. Olha, e uma das galerias aqui é ocupada por representação de estudantes que vêm junto das escolas aqui. De Gravataí vem uma grande comitiva, que é próxima de Porto Alegre, e eles estão aqui, inclusive, convidando... Convidamos... Convidamos...